Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Boituva, estou aqui com uma menina especial que veio fazer um saldo com a gente, a Carol, veio soltar pela segunda vez, e aí Carol? E aí, vamos pular? Vamos fazer esse salto, é a segunda vez, então vai dar de curtir mais ainda, hein Carol? Vai ser irado, vai ser irado, Carol, vamos fazer um salto a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos de queda livre a 200 km por hora, agora tem uma coisa boa lá, não existe pardão, então não vamos acelerar o máximo possível, vamos ultrapassar todas as barreiras da velocidade, Carol, vamos só treinar aqui rapidinho, Deita nesse carro Deita nesse carro Deixe o passagem, rapidinho Deita nesse carro 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 Olha a câmera, Carol! Abre o braço! Aí, Carol! Feliz demais! Mais uma vez, hein? Parabéns, o namorado está ali! Superação! Queda livre! Queda livre, meu! Vamos que vamos! Parabéns, Carol! Valeu!